Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, estou aqui com o nosso caminhão aí que a gente tinha completado e comprado, né, para estar colocando quinta roda baixa nele, né. E estou aqui no Rio Negro, né pessoal, que a gente tem que levar aí duas vigas de metal até a área de perfuração, né, que a gente está fazendo lá aquele contrato, sai o velho e entra o novo, né. E lá na represa ele tem só lá naquele depósito, lá de cima, lá na saída, quase indo para a ilha de Drummond, né. Então eu vim pegar aqui essas cargas, deixa eu só mudar a câmera aqui para trás, beleza, gerenciamento de carga, uma, duas, né. A gente consegue carregar duas e ainda sobe espaço para uma carguinha pequena, né. Então eu preferi vir pegar aqui no Rio Negro para a gente estar levando lá, né. Achei mais fácil fazer isso, né. Já pedindo, né pessoal, sempre aí no começo do vídeo, sei que é chato, mas sempre pedindo aí para vocês já deixar aquele like, né. Já se inscrever no canal aí, quem não é inscrito aí para estar dando aquele apoio e isso, pode danificar já o caminhão de cara, já. Dar aquele apoio aí no canal, né, se inscrevendo, compartilhando aí com seus amigos aí, divulgando o canal aí para dar aquele apoio aí para o canal aí continuar crescendo, né. E nesse vídeo aqui a gente vai praticamente, eu acho que entregar só as vigas de metal mesmo, tá. E aí no próximo vídeo a gente vai ver ali a perfuratriz e a gente encerra esse contrato aí, né. Aí eu quero ver se eu dou uma focada nas tarefas depois lá na Ilha de Drummond. Tem duas, né, se eu não me engano só. Para a gente estar fazendo elas, para a gente encerrar lá, para a gente vir aqui para o Rio Negro, tentar encerrar o que tiver aqui no Rio Negro e depois na represa, encerrar o que tiver na represa também, né. Para a gente pegar e aí acelerar para a gente estar indo lá para o Alasca, né. Vamos. Bom, é que esse caminhãozinho aqui é bom, né, pessoal. Ele tem bloqueio diferencial, ele tem AWD, né, que eu nem liguei ainda, né. Está indo, ó, sem ligar. Que ele é bom. E até para fazer as tarefas que tem lá na Ilha de Drummond, pessoal, eu já vi que esse caminhãozinho aqui dá para a gente colocar a grua dele, tá. Então eu vou colocar. Está levando para lá porque ele vai ser importante essa grua aí para a gente estar fazendo as tarefas que faltam lá de pegar as cargas. Que só com o guindaste lá para pegar é ruim, tá. Então a gente vai com os dois caminhão, né. Vou com um ali com a grua para estar pegando e o outro ali para eu colocar a carga em cima e está levando, né. Que é o flatster que eu vou estar usando para isso. Agora ali na represa eu vou passar na garagem. Lá para a gente estar... Quando a gente entra na garagem a gente abastece o caminhão, né. Vai para garantir que a gente vai conseguir chegar lá na área de perfuração. A garagem é no caminho mesmo. Eu passo lá. Para a gente estar abastecendo o caminhão, né. E a gente continuar lá a entrega, né. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser... Não vai ser tão longo, né. Se tudo der certo. Vai ser rapidinho aqui esse vídeo aqui para a gente estar terminando. E aí no próximo vídeo ali eu só não me lembro se com essa... Com essa carroceria a gente consegue pegar ali o negócio de perfuração. Ou se tem que ser da quinta roda alfa. Se for com esse a gente faz com esse caminhão aqui mesmo, né. Em off eu vou conferir isso, né pessoal. Eu vejo se precisar do outro. Aí a gente bota ali no P... P16 nosso, né. Para a gente estar... Estar fazendo isso. Aqui é um grande contrato que a gente está... Está fazendo, né. Como sempre dá aquele corte aqui, né pessoal. E aí pessoal, já estamos aqui na represa, né. Eu já até demarquei o caminho ali como eu faço. Já para não ficar... Perdendo tempo. Está com 180 litros, né. Eu gastei 60 litros de combustível para a gente ir até lá na... Naquele depósito lá do Rio Negro, né. E estar voltando até aqui. Provavelmente esse combustível aí dá para a gente estar indo, tá. Só que como eu preciso voltar depois... Para cá. Então eu vou passar ali na garagem, né. A gente entra na garagem. Abastece, pega a carga novamente, né. E a gente já vai lá. Está fazendo essa... Essa entrega, essas duas vigas de metal. E depois vai faltar só a perfuratriz. Ixi, não vai ter força para subir. Vai trocar ali para a marcha mais reduzida para ter força para subir. É uma carreta mesmo, né, pessoal. É bem real mesmo a situação, né. Carreta perde força assim na subida. Ainda mais esses caminhãozão velho aqui, né. Puxando essa carga toda aí atrás. Beleza. Chegando aqui na área da... Da garagem já. A gente só tem que desengatar o implemento para a gente conseguir entrar na garagem, né. Vou desengatar aqui mesmo. Desengatar o implemento. Beleza. Sai, entra ali na garagem. Esse combustível aí vai ajudar. A gente está voltando até aqui depois, né. Vamos ver para a garagem. Já abasteceu, né. A gente sai da garagem aqui. E parte embora, né. Depois quando eu for fazer as tarefas lá da Ilha Drummond. Eu já vou botar a grua aqui, né. Vou fazer isso com vocês, né. Quando eu iniciar o vídeo lá para fazer aquelas tarefas. Eu já vou estar com a grua e com esse caminhão. Lá, né. E provavelmente perto das cargas que a gente vai ter que pegar já. Com o fletster por perto também e tal. Fazer os deslocamentos de um para o outro lado das cargas. E off. Só gravar eu pegando as cargas mesmo. E indo entregar depois, né. Aproveitar e fazer uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Depois eu acho que nem preciso mais parar. Apertar o B. Show de bola. O que está aparecendo essa marcação aqui. Porque eu fiz uma. Excluí o último marco. Fiz uma. Ah, eu peguei agora e desmarquei tudo que eu tinha marcado. Aí sim, né. A besteira que eu fiz. Beleza. Marco aqui rapidinho. Aqui, aqui. Eu tinha feito isso em off. Para não estar fazendo isso aqui agora. Fiz a besteira ali agora de desmarcar tudo, né. A gente vai fazer o mesmo trajeto que a gente fez com o nosso P16, né. Pessoal, para levar lá o container lá, aquele de manutenção, né. O semi-reboque de construção e manutenção. Agora não me lembro certo como é que é, né. Aqui a gente só tem que descer aqui. Aqui a gente já vai estar a caminho chegando. Ah, para aqui certinho. Beleza. Aqui a gente já vai estar chegando. Show de bola. E deixei o caminhão gastando combustível ali. Gastei 6 litros parado ali, ó. Caminhão, se você vai fazer essas coisas, desliga o motor para não gastar combustível à toa, né. Lembra que esse caminhão aqui em estrada, ele é rápido, né, pessoal. Isso vai acelerar e muito aqui. Tem que cuidar para não acabar perdendo o controle quando acelera demais. Beleza. Tem só uns atoleiros ruim para passar. Esse aqui da chegada ali da fazenda, né, pessoal. E depois aquelas subidas lá. Que a gente passou com o P16, né. Foi bem complicadinho para subir. Tive que puxar com o guincho ali para conseguir completar, né. E esse aqui é mais baixo que o P16 aqui nessa hora aqui da água. Ele não está com o snorkel ainda, porque não tinha, né. O snorkel sim que seja bom para a água mesmo. Mas vamos lá. A gente tem que passar aqui. Não tem outra escolha. Vou ligar só o AWD só se precisar. Mas se não precisar, eu não ligo. Provavelmente vai precisar. Mas não está precisando. Agora vai. Beleza. Liguei. As rodas de trás estavam patinando. Agora botamos tração lá na frente também, né. Vou atravessar aqui com a WD ligada ao nível da água perigoso. Sai logo daí de dentro. O negócio é não ficar muito tempo dentro, né. Até pode dar um nível ali perigoso, mas o negócio é só a gente passar rápido. Que aí não dá, não dá problema. O problema é ficar dentro da água, né. Beleza. Aqui é a fazenda já. Bora, caminhão. Beleza. Deixa eu ver se dá para desligar a WD. Para dar economizada no combustível, né. Ligar só aí quando estiver precisando mesmo, né. E eu preciso de combustível para voltar, né pessoal. Como vocês viram ali a garagem, não dá para entrar com essa carroceria. Se é só a carroceria normal, a plataforma em cima do caminhão, beleza, né. Só que ali, se implementa aqui atrás, não vai. Então resgate não dá para meter, né. A gente tem que trazer. Não implementos. Então eu preciso de combustível para voltar. Então normalmente eu vou ter que ligar o... O AWD. E ter que puxar aqui no guicho aqui, que eu não quero perder tempo. Para não gastar muito combustível, né. Qualquer coisa eu vou ter que... Acabar trazendo o batedor até aqui para eu meter combustível aqui no... No caminhão para poder levar de volta o... O implemento até lá. Vamos, sobe. Eu acho que aqui ele está indo um pouquinho mais fácil que o P-16. Eu acho que o P-16 deu uma sofrida aqui. Eu tive que usar o guicho aqui. Para ele estar sumindo. Vamos ver como o combustível ali está indo, que é uma beleza, né. O AWD ligado. Se eu desligar, provavelmente ele não sobe. Olha lá. Vai descendo ali, 87, 86. Pelo menos se chegar lá vai dar, né, o combustível. Voltar aí eu já não... Não sei. Só passar essa subidinha aqui mais íngreme aqui, que eu pego e desligo o AWD. Ele está patinando, que só as rodas de trás ali. Se eu desligar, talvez ele não vá aí. Vamos ver. Já ficou já. Foi só desligar. Mas nem com o AWD ligado, não está indo. Desliguei de novo. Tentar puxar no guincho aqui, em vez de ligar o... A tração, né. Só. Puxa, puxa no guincho. Beleza. Aqui a direita, que a gente vai agora. A esquerda aqui teria caminho para ir, né, pessoal. Mas é complicado passar por ali. É mais fácil a gente ir por aqui. Do que meter a esquerda ali para a gente estar indo. Melhor fazer essa volta aqui maior, né. Um pouco maior. Do que tentar voltar por ali. Vamos. Vamos. Bola. Só aqui pelo cantinho, para livrar ali, ó. Só desligar aqui o motor rapidinho. Fazer uma coisa aqui, tá. Desligar o motor para eu poupar aqui um pouco de combustível. Só enquanto eu tiro um... Um printzinho aqui. E vamos lá, né. Para começar aquelas subidinhas aqui agora. Com certeza eu já vou ligar o... O AWD aqui, senão a gente não sobe. E lá no Alasca, né, pessoal. Mesmo que der para comprar caminhão de saída lá, Eu não vou fazer isso, né. Eu vou fazer que nem a gente fez aqui. A gente foi achando os caminhão. E aí utilizando, né. Então a gente vai com os daqui. Lá utilizando. Além que quando eu for para lá, Eu já vou com o batedor. E vou fazer... O que eu faço, né. O batedor tentar explorar já. E liberar o mapa todo. Pegar as tarefas. Achar os caminhão, o carro que tiver. Do primeiro mapa. E a gente já começa a usar carro, caminhão. Que a gente encontrar lá do primeiro mapa, né. E aí, só que a gente vai estar fazendo isso aí com o batedor. Provavelmente com a nossa Chevrolet. Ou não sei se eu não pego o Scout para isso, né. O Scout, eu acho que talvez para lá. Talvez vai ser melhor. Que a nossa caminhonete. Eu sempre faço com a caminhonetezinha ali com a Chevrolet. Acho que dessa vez, eu acho que eu vou fazer com o Scout. Que a gente está explorando lá o mapa todo, né. Que ainda falta muita coisa aqui para a gente terminar no Michigan. E a gente está indo para lá. Bora, caminhão. Sobe. Aqui é reto, né. Se fosse a direita aqui, era o problema. Eu já passei por aqui já. Nessa direitinha ali, eu já... Eu já fui ali para aqueles lados já. Aqui, eu estou acelerando o máximo aqui, né pessoal. Não estou controlando aqui a velocidade, nada. Estou acelerando mesmo. Ele está indo lento mesmo, desse jeito aí. Além que aqui agora a gente já subiu. Já subiu, acho que agora a gente já começa a descer. Agora, acho que agora aqui só vai, hein. A toleirozinha aqui, mais um aqui na frente. Deixa eu puxar no guincho. É, a gente está gastando aí já a metade do tanque aí. E para voltar vai ser complicado tentar voltar com esse combustível aqui. Claro que ele vai estar descarregado. E ali é onde a gente passou mais dificuldade para subir, é descer, né pessoal. Talvez a gente vá mais tranquilo. Beleza. E aqui agora é só... Só descida, né. Ou é que é um atoleiro brabo, né. É só que... Descer. Quero desligar o AWD, mas... Se é toleiro aqui, eu acho que agora dá. Quer desligar? Beleza, está indo. O AWD desligado, eu já economizo um pouquinho mais o combustível. Lá, acelera caminhão, acelera. Acelera para nós ir. Então eu tenho que vir buscar esse implemento aí para vender ainda. Se o P16 tivesse combustível, eu ia fazer isso, né. Mas... Está praticamente zerado ali. Nosso P16 está aqui na área de perfuração ainda. Eu não tirei ele aí do último vídeo. Ele está aqui, né. Só que ele está sem implemento, sem carroceria, sem nada. Aí eu posso meter o... O resgate para estar tirando dali. E levando para a garagem. Beleza, a curvinha aqui. Vamos lá, estamos com 100 litros de combustível. Depois eu posso pegar o combustível que está do P16 também, né, pessoal. Então eu vou meter o resgate nele. Isso aí vai ser o que vai salvar para não ter que vir com um batedor até aqui. Beleza, desligo a WD novamente. Ali na frente já é a área de perfuração já, ó. Estamos chegando aqui para a gente entregar essas cargas de viga de metal. E quem está acompanhando aí, né, pessoal. Que está olhando e está gostando aí do jogo. Eu sei que ele está caro. Mas vocês olhem a quantidade de vídeos que eu gravei, tá. E eu estou recém no primeiro mapa. E vídeos longos, isso que coisas em off eu tive que fazer e tal. Ele é caro, mas você vai ter algumas horas aí de... Algumas não, né. Muitas horas aí de diversão, de jogo, de jogo, né. De gameplay você está jogando. E indico aí para vocês comprarem já o completo ali para o Season Pass, né. Eu não fiz isso. Agora eu vou ter que comprar aí o... O Season Pass separadamente, tá. Para eu já ter acesso a mapa novo aí que eles lançaram, né. Já compra completinho ali para você ter acesso aí aos... O mapa era um ou dois que ia estar já... Garantido para você. E eles já lançaram um até onde eu sei, tá. Já estamos chegando aqui, ó. Normalmente vai dar alguma selinha. Não sei se dá já direto ou só depois que eu... Colocar aqui. Deixa eu chegar para ver. Ou vou ter que botar a descarregar, né. Acho que eu vou ter que botar a descarregar para ele dar... Só parar perto aqui do P16. Gerenciamento de carga. Descarregar, né. Isso aí. Só acho que dá muito rápido. E agora a gente tem que trazer, né, pessoal. A... Deixa eu entrar aqui nos... Contratos. Para eu não falar errado o nome aqui do que a gente tem que trazer, né. A gente tem que trazer a... Perfuratriz de plataforma de petróleo, né. O que aqui não diz nada aí, ó. Se é com a quinta roda de baixo, eu sei que é 11 mil de pagamento, 1.180 de experiência, né. É um grande contrato, né, pessoal. Aqui mesmo eu posso estar metendo aqui, ó. Deixa eu ver se já alcança ali. Reabastecer. Posso tirar o combustível ali do Pacific P16. Não é porque eu posso meter o resgate ali no... No P16 e estar levando ele para a garagem. Acho que com 126 litros... Talvez a gente consiga, né. Deixa eu só desligar o motor aqui. Que isso eu vou estar fazendo em... Em off, né. Mas é isso aí, né, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!